Fala galera bem vindo a mais um vídeo no canal galera hoje eu vou atender mais um pedido de um inscrito que estava com um problema na máquina dele em relação a restrições do Windows e tipo ele tentava abrir painel de controle gerenciador de disco ele ia lá no painel de controle quando abria não aparecia ferramentas administrativas enfim é um vírus que você pega né no computador devido a falha no seu antivírus então vou mostrar pra vocês aqui como resolver esse problema bem simples e rápido tá bom e como eu ajudei a ele vou passar essa pra vocês também aí pra vocês resolverem seu problema não se desesperar não precisa formatar porque você tenta restaurar diz que também não pode que não tem permissão então nada faz com que você volte ao que era antes então você mais conversa vamos aqui que eu vou mostrar pra vocês como você faz quando você vai abrir o painel de controle ou gerenciador de discos enfim você vai se deparar com essa mensagem aqui certo operação cancelada devido às restrições existentes no computador contato do administrador do sistema e acabou não há painel de controle gerenciador dispositivo nada disso então você não se desespera tá eu vou deixar o link aqui para vocês baixarem o aplicativo é bem simples tá eu vou fazer aqui e você vai ver como que a gente vai resolver vai baixar essa ferramenta vinha aqui ó USB fixe vou deixar bem aí na descrição o link para vocês baixar então ela tem a versão paga gratuita a gratuita você pode baixar que ela funciona de boa a quando você entrar no site você vai ter duas opções você vai baixar a gratuita free tá você vai executar não precisa executar administrador não precisa entrar em cmd nada disso há uma coisa importante tá vendo aqui ó desabilita seu antivírus que mesmo o antivírus ter permitido que o vírus entrasse mas ele enxerga ali como se fosse antivírus então você vem desabilita ele o seu firewall aí tá ele poder rodar então o que vai acontecer você vão lá você vai executar tá vendo vai se deparar com essa telinha aqui tem bastante propaganda bem bastante mas aqui não você não mexe nada simplesmente você vem aqui ó um analítico ele vai analisar o seu computador você vai clicar aqui aí você vai te perguntar aqui é USB é o Windows ou é tudo pode ser também vírus na rede por no seu caso se for na rede como esse tipo de vírus é no Windows então eu vou analisar aqui o Windows ele não vai contar porque eu já retirei no caso eu não tô com vírus né ó tá vendo ele tá dizendo que não tem nada mas aqui vai aparecer um itemzinho um TO no final e você só vai dar clean vai aparecer clean aqui embaixo você vai clicar no clean pronto você pode aí ele vai te dar aqui o ok entendeu pode fechar e abrir normalmente seu painel de controle tá gerenciador de disco tudo volta a funcionar na mesma hora beleza beleza galera eu só não fiz aqui porque minha máquina não pegou esse vídeo mas o meu inscrito pegou eu passei esse procedimento para ele então eu tô fazendo um vídeo aqui só para explicar a ferramenta que você vai usar simples e rápido beleza galera então só foi mais uma dica aí não esquece de dar o like compartilhar faça seus pedidos lá que eu faço vídeo para vocês aqui valeu galera até o próximo vídeo fui